Música Meu nome é Jamil Gedeão. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Ingrassei no Exército por concurso para a Escola Preparatória de São Paulo. Fiz um ano de São Paulo, terceiro ano. Depois fui fazer a MAM. Começamos a MAM em 50 e fui declarado aspirante em 52. Em 52 eu fui servir em Pindamonhangaba, onde conheci a minha atual esposa. Um belo dia eu fui para o meu futebol e o instrutor de Educação Física faltou. Quando eu voltei para a escola, onde tinha uma cola de basquete, eu vou passando. Os meus dois colegas estavam tentando começar uma partida de basquete. Então eles me chamaram. Entra aqui para completar que está faltando um. Veja o que é o destino. Entrei e senti um prazer como eu nunca havia sentido. Claro que eu andei com a bola, fiz o errado. Não joguei nada. Fiquei só correndo para lá e para cá para poder suar e tomar meu banho. Isso foi no começo do ano. No final do ano eu estava disputando o Campeonato Pernambucano. Eu devo a minha vinda na carreira militar a um tenente de infantaria, chamava-se Martins. Ele me apoiou muito no esporte e disse que você tem, na minha opinião, todos os predicados vão usar para seguir uma carreira militar. E o Martins disse assim, Gedeon, olha, você é esportista, você é isso, você é aquilo. Faz. Eu me preparei, fiz o concurso, fui aprovado e vim fazer então a preparatória de São Paulo para experimentar. Na preparatória tem uma grande vantagem. Você experimenta a vida militar. Se você se der bem, é isso mesmo que você quer, você prossegue a carreira. Se não, você pede ligamento e vai fazer outra coisa. Não me arrependo. Adoro. Hoje, quando eu escuto uma canção, ainda fico todo arrepiado, aos 86 anos. Se eu continuar a falar, eu vou chorar. A organização, os fundamentos que você recebe de educação, de horário, de pontualidade, de responsabilidade, tudo isso você percebe apesar da idade, né? E principalmente do coleguismo. Você forma um grupo, porque você se alimenta, você dorme, você convive, você estuda, você sofre, você comemora com todos juntos. Isso forma uma amizade que dura até hoje. Nós nos reunimos hoje ainda. Porque o atleta de alto nível, se ele não for disciplinado, ele não chega lá. Se ele não tiver vontade, esforço, empenho, ele não chega lá. O militar tem muito disso. Eles, quando viam o Jamil Gedeão, estavam vendo jogador de basquete, estavam vendo várias coisas sobre mim, mas estavam vendo também um oficial do exército. Participar da Olimpíada, participar, não é ir lá visitar, não. Não é assistir, é participar. Vestir a camisa, entrar na quadra, jogar, disputar, entendeu? Não interessa o resultado. É uma coisa que sofre participando, não tem jeito. Um jogo maravilhoso. Muita gente, muita organização, muita disputa. Porque o pessoal, cada um está representando o seu país, né? Quer dizer, a amizade, o congraçamento, as coisas todas fora da quadra. Dentro da quadra, quando levanta a bola, não quer saber não. É brigar para ganhar. Você ser campeão individual sul-americano de lance livre, num país estrangeiro, e ganhar uma taça que está aqui no museu, é outra ocasião de muito orgulho para a gente. Essa competição de lance livre sul-americano não existe mais. Ela foi extinta. Outra, participar do Mundial de 54, inauguração do Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, com a minha família assistindo. E você sente que você está orgulhoso por estar representando a sua família, o seu país, tá? E a sua instituição, principalmente. O prazer que eu sinto numa cola de basquete, sozinho, batendo bola sozinho, eu não consigo descrever. As pessoas passam e falam, peraí, esse cara é coronel, está com 86 anos, o que ele está fazendo aqui sozinho? Então eu lá, pega a bola, pô, é vontade. Quem pratica esporte tem qualidade de vida na velhice. Sigo as prescrições médicas, tudo certinho, mas eu tenho uma qualidade de vida que eu olho para os meus colegas e aponto com o dedo algum que tenha igual. E ainda faço o meu esporte. Não há dinheiro que pague uma coisa dessa, filha.